Galera, e se eu pesquisar novas maneiras pra ganhar Robux de graça em 2022? Será que a gente vai encontrar alguma coisa mais atualizada? Bom, é isso que a gente vai pesquisar hoje, porque basicamente eu quero encontrar novas maneiras de ganhar Robux de graça em 2022. Mas antes da gente começar, já vou te avisando. Quer concorrer a um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça aqui no canal do GD? Basta você se inscrever agora no canal, deixar o like, ativar o sininho e comentar o seu nick aí nos comentários pra você participar de um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça. Lembrando também que nesse vídeo vai ter uma palavra secreta aí escondida e quem encontrar ela e comentar aí nos comentários vai poder concorrer ainda mais a esse sorteio de 10 mil Robux grátis, tá bom? Mas chega de enolação, bora mostrar as dicas, as novas dicas pra ganhar Robux de graça em 2022. Então, bora lá! Todo mundo sabe que no Google a gente encontra muitas maneiras de ganhar Robux de graça no Roblox. Mas a questão é, será que tem alguma atualizada em 2022? É isso que a gente vai pesquisar no vídeo de hoje. Então, cara, além da gente encontrar novas maneiras pra ganhar Robux de graça, eu quero ver se alguma realmente vai funcionar. Lembrando, galera, que se funcionar eu vou passar tudo bem certinho pra vocês. E, cara, se não funcionar, a gente pelo menos tentou encontrar alguma maneira nova, beleza? Então, lembrando, galera, aqui no canal do GD eu adoro dar dicas pra vocês e adoro também mostrar alguns aplicativos e jogos que dão Robux de graça. Mas agora é a hora da verdade, galera. A gente vai pesquisar no nosso Google pra ver se a gente encontra alguma nova maneira de ganhar Robux de graça em 2022. Então, chega de enolação, bora lá pro Google pesquisar mais sobre isso. Então, bora lá! Aqui no nosso querido Google a gente vai pesquisar Robux Grátis 2022. Então, Robux Grátis 2022. Aqui a gente encontra aqui, ó, é... No celular, APK, Hack, Site, Link, Julho, PC... Cara, eu vou pesquisar aqui, ó, 2022 só e aparentemente apareceu isso aqui, ó. Jogos que dão Robux Grátis. Esses dois vídeos aqui bem gringos. É, como ganhar 800 Robux de graça, como ganhar Robux de graça em 2022. Eu quero encontrar algo mais atualizado, galera. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Como ganhar Robux de graça no Roblox em 2022. Muito fácil, ó. Robux é a principal moeda disponível no Roblox. Este guia ajudará os jogadores a como ganhar Robux de graça, beleza? Então, bora lá, ó. Aparentemente tem 12 dicas, beleza? Começou aqui, ó. É 11, 10, 9, 8, 7. Cara, vamos começar lá do início, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. A primeira dica é simplesmente ganhar Robux usando o Blox Awards. Então, galera, o Blox Awards, pra quem não sabe, é um site que promete dar Robux de graça dentro do Roblox. Então, essa dica aqui, eu já dei, eu já dei essa dica pra vocês, mas aparentemente ela continua atualizada. Então, galera, dá pra ganhar Robux de graça com o Blox Awards, tá bom? Então, vamos ver a segunda dica. Cadê? Ganhe Robux usando o Blox Awards e também o OPR Awards, tá bom? Então, cara, essa aqui é a mesma dica daquela lá. E essa OPR Awards aqui também, galera, é um site também que dá Robux de graça dentro do Roblox. Então, cara, vale bastante a pena. Ela funciona como se fosse uma Microsoft Awards. E a gente pode fazer algumas missões, ganhar alguns pontos e trocar esses pontos por Robux de graça. Vamos ver aqui, ó. Construa um jogo. Galera, pra quem não sabe, você pode construir um jogo dentro do Roblox. E você pode colocar uma... É uma plaquinha de Donate. Então, quem entra no seu jogo e gostar do seu jogo, ela pode fazer uma doação pra você e você ganha Robux de graça, tá bom? Incentive os jogadores não premium a fazerem um upgrade. Isso aqui já é mais difícil. Itens virtuais aleatórios pagos. Isso aqui também não é muito legal. Passa de roupas personalizadas. Pra quem não sabe, galera, você pode criar suas próprias roupas e colocar elas pra vender no Roblox. E se você vende, você também ganha uma quantidade muito boa de Robux. Então, também vale bastante a pena habilitar servidores de jogos privados. Isso aqui eu não sei como funciona. Crie itens que podem ser comprados várias vezes. Esses itens aqui, galera, são basicamente Game Pass, beleza? Então, se vocês criarem Game Pass, vocês podem vender elas tanto no jogo de vocês, como também dentro do Please Donate, tá bom? Então, cara, se você não sabe criar Game Pass, comenta aí que eu quero saber porque eu vou ensinar vocês. Aqui, ó. Crie e compras únicas. Isso aqui também é Game Pass. Venda o acesso ao seu jogo. Galera, isso aqui é muito difícil. Só se o seu jogo for muito bom mesmo, tá bom? Se o seu jogo for muito bom, você pode vender acesso ao seu jogo. Compre uma assinatura. Então, cara, isso aqui não é de graça. E compre Robux. Cara, é lógico que você vai ganhar Robux se você comprar. Então, isso aqui, essas duas dicas aqui, ó, foram as piores. Então, cara, aparentemente nenhuma funciona. Mas olha aqui, ó. É, finalmente, deve ser sua prioridade pagar uma assinatura. Não, isso aqui não. Existe um gerador de Robux? Muitos jogadores afirmam que existe uma maneira gratuita de ganhar Robux e é por meio de um gerador de Robux. No entanto, eles não existem de fato e podem fazer mais mal do que bem. Eles afirmam que geram Robux grátis, mas na realidade são apenas uma farsa. O objetivo deles é pegar um monte de senha. Galera, isso aqui não é verdade, tá bom? Eles realmente não funcionam, tá bom? Mas nenhum gerador vai pedir sua senha ou sua conta, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Que, cara, se a gente testar geradores de Robux aqui, eu não vou perder minha conta porque nenhum gerador pede minha senha, tá bom? Aqui eu encontrei outro site que tá falando, galera. É, melhores maneiras de ganhar Robux grátis no Roblox, maio de 2022. Então, não é tão atualizado. Mas, basicamente, galera, aqui, ó. Como ganhar Robux grátis no Roblox em maio de 2022? Um dos recursos que o Roblox tem que pode ajudar os jogadores a ganhar Robux gratuitamente é o programa de afiliados, que oferece recompensas aos jogadores por convidar outros jogadores para o jogo. Essa é uma das maneiras menos demoradas de ganhar Robux grátis no Roblox. Então, cara, essa dica aqui eu achei bem interessante porque, basicamente, a gente pode convidar nossos amigos a jogarem Roblox. E, cara, aparentemente a gente pode ganhar Robux de graça convidando pessoas. Então, cara, essa dica eu realmente não sabia. E, cara, se você sabia, comenta aí. Porque, sinceramente, eu nunca ouvi falar no programa de afiliados para ganhar Robux de graça apenas convidando pessoas. Isso realmente é muito bom, galera. Porque, basicamente, você pode convidar aquele seu amigo que nunca jogou Roblox a começar a jogar. E, cara, se ela começa a jogar, basicamente, você vai ganhar Robux de graça por ela ter entrado pelo seu link ou algo do tipo. Então, cara, realmente vai valer muito a pena. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de começar a convidar todos os seus amigos. Então, cara, se você tem aquele amigo seu que tem vontade de jogar Roblox, convida ele, cria seu link de convite. E, automaticamente, você vai ganhar Robux de graça em troca do seu amigo entrar pelo seu link. Então, isso realmente vale muito a pena, galera. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de começar a convidar todos os seus amigos. Eu não sei como isso funciona direito, mas, aparentemente, a gente pode criar um link de convite. Nosso amigo vai entrar por esse link. E, aparentemente, a gente pode ganhar Robux de graça apenas convidando os nossos amigos. E, cara, se ele começar realmente a jogar Roblox, você pode ganhar uma boa quantidade de Robux com o programa de afiliados do Roblox. Então, cara, realmente, essa dica aparentemente aparenta ser nova. Apesar da publicação lá ser de maio de 2022, então já faz algum tempinho. Mas essa dica eu realmente não conhecia. Então, eu espero que você já fique ligado agora. Já comece a convidar todos os seus amigos. Lembrando, galera, que se for a primeira conta que seu amigo criar, você pode ganhar Robux de graça como um afiliado do Roblox. Então, cara, sinceramente, eu gostei muito dessa dica e eu também espero que você tenha gostado. Porque agora você pode ganhar Robux de graça convidando os seus amigos. E, cara, lembrando, se eles entrarem pelo seu link, aparentemente, você ganha Robux de graça de uma forma bem fácil e bem rápida. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de utilizar essa dica que o GD acabou de falar pra vocês. Então, como eu falei, aparentemente, a gente, de novo, a gente só encontrou essa dica. E eu espero que vocês utilizem pra ganhar Robux de graça em 2022 no Roblox. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que a gente procurou algumas novas formas, mas, infelizmente, não tem nada tão atualizado. A gente só ficou sabendo desse programa de afiliados que eu realmente não sabia. Mas, a verdade é, agora você pode convidar os seus amigos e ganhar Robux de graça como um afiliado do Roblox. Mas, é basicamente isso, galera. Lembrando, quer concorrer a um sorteio de 10 mil Robux de graça aqui no canal? Basta você se inscrever agora, deixar o like, ativar o sininho e comentar o seu nick aí nos comentários. E lembrando também que é muito importante você encontrar a palavra secreta que tá escondida nesse vídeo aqui. Comentá-lo aí nos comentários. E é basicamente isso, galera. Encontra a palavra secreta nesse vídeo aqui pra você concorrer a um sorteio de 10 mil Robux de graça. Mas, lembrando, se inscreve aí, tá bom? Mas, é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Vamos bater a meta de 250 likes nesse vídeo porque é muito importante. Mas, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!